E gente, o chorão do Charlie Brown Jr. já dizia, meu escritório é na praia, mas ele tem licença poética pra isso. Já esses políticos que a gente vai falar agora, não, né? Tô falando de Antônio Brandão, do PDT, e Bruno Barbosa, do Cidadania, que são dois vereadores de Jataizinho, no norte do Paraná. Eles discutiram e votaram pelo aumento dos próprios salários na última segunda-feira, enquanto estavam em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, mais de 600 quilômetros de distância da Câmara Municipal. A sessão foi rápida, durou pouco mais de 22 minutos, mas a dupla marcou presença pra conseguir um aumento, né? Vamos assistir um pedacinho. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Em primeira discussão e votação, coloque em discussão o projeto de lei 001 de 2023, e a autoria da mesa executiva que autoriza a revisão geral, anual e fixa, vencimento dos cargos efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho. Coloque em primeira... em discussão. Está aberto. O Bruno e o Toninho querem fazer o uso da palavra? Não. Coloque em votação. Eu sou favorável. 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 Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Vereador, o grupo favorável. Aprovado por... Santão, favorável. Oito a zero. Coloque em discussão o projeto de lei 001. Assim fica fácil pedir aumento de salário, né? Passou lá. Olha só.